Entra no jogo e arrisque. Os suíços concluíram que a maneira mais sensata de levar a vida não é fugindo dos riscos, e sim expondo-se a eles deliberadamente. Hoje eu invito vocês a arriscarem e apostar. Apostar com cautela e deliberação. Apostar de maneira tal que os ganhos sejam mais prováveis que as grandes perdas. Gente, ninguém fica rico com seu salário. E disso eu vou falar hoje, dos axiomas de Zurich, um livro escrito por Max Gunther, um jornalista nascido na Inglaterra e que trabalhou muito tempo no Swiss Bank. Bom, vou-lhes contar sobre as ideias dos banqueiros suíços. O primeiro é sobre o axioma do risco. Uma frase clichê diz Só você deve apostar o que você está disposto a perder. A maioria das pessoas não são dispostas a perder centavos, ou mínimas quantias. Vamos supor que você arrisca 100 reais e ganha o dobro. Com 200 reais, você continua sendo pobre. A única maneira de derrotar o sistema é apostando quantias que valem a pena. Antes de começar a falar sobre o axioma 2, vou-lhes contar mais um segredo. E é sobre se resistir ante a tentação da diversificação. A diversificação é espalhar o dinheiro. Seu capital inicial já não é muito bom. Então, o diversificado piora. Pois você acaba criando uma situação em que ganhos e perdas, provavelmente, acabam se cancelando e deixando no ponto Z, no ponto inicial. Agora sim, eu vou falar sobre o axioma 2. Sobre a ganância. A ganância é o axioma que nos ensina a realizar o lucro sempre cedo demais. Pensa quanto você quer ganhar e não mude os planos durante o jogo. O terceiro axioma nos fala sobre a esperança. Ter esperança no mercado financeiro não é bom. Quando vocês estejam percebendo que as suas ações estão começando a cair, venda. A regra prática é vender quando o preço caiu em torno dos 10 a 15%. Pois a ideia é cortar muito rápido as perdas. O axioma 4 é sobre as previsões. O mundo do dinheiro é um mundo desenhado pelos humanos. Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã nem no futuro. Por isso, temos que reagir ante o que aconteceu hoje. Não podemos basear nossas jogadas no que possivelmente vai acontecer amanhã. O quinto axioma Padrões A mente humana está sempre na busca de ordem, mas neste mercado isso não existe. E não existe uma fórmula segreda que vale proporcionar sempre ganhos. O sexto axioma é sobre a mobilidade. Evite lançar raízes, pois atolhem seus movimentos. É melhor não se apegar das coisas, pois isto prejudica a sua mobilidade. Se um negócio mais atraente aparecer, não fique amarrado ao seu anterior investimento. É melhor sair e ir em busca do melhor resultado. O sétimo axioma é sobre a intuição. Gente, é melhor desconfiar da sua própria intuição. Só pode confiar num pálpito que possa ser explicado. O oitavo axioma é sobre as religiões e o cultismo, pois não é bom deixá-lo todo nas mãos do sobrenatural atuar no mercado financeiro. É melhor avaliar de maneira mais objetiva a nossa realidade e evitar o fanatismo. O axioma nove nos fala sobre otimismo e pessimismo. Não entre numa jogada apenas com otimismo, pois ele por si só é muito perigoso. Quando existe dinheiro envolvido, o que é necessário é confiança. E a confiança significa saber como lidar com o pior e como se safar se dar alguma coisa errada. Jamais faça uma jogada por otimismo só. E agora vamos com o décimo axioma, o consenso. Gente, fuja da opinião da maioria. Provavelmente está errada. Eles são o mesmo ou menos que você. Não embarque nas especulações de moda. E fica a dica. Com frequência, a melhor hora de você comprar alguma coisa é quando ninguém a quer. O décimo primeiro axioma nos fala sobre a teimosia. Gente, se não deu certo a primeira vez, esqueça. há inúmeras áreas da vida em que a perseverança nos pode ser muito útil, mas aqui pode levá-los ao desastre. Se sua especulação não está dando retorno esperado, não seja teimoso. Desista. E para finalizar, o décimo segundo axioma é o sobre planejamento. Às vezes, fazer planejamento a longo prazo gera a perigosa crença de que o futuro está sob o controle. Mas, vou te falar, apostar no amanhã já é um risco. Apostar no dia daqui 20 anos é uma loucura total. O mundo dos negócios, o mundo do dinheiro é um mundo que está em constante movimento e ninguém tem certeza de nada. A única certeza é que o dinheiro vale mais hoje do que amanhã. Bom, isso foi tudo. Já contei para vocês os segredos dos banqueiros suíços. Meu nome é Angela Dias, estudante da FGV do curso de MBA em gestão estratégica e econômica de negócios. Muito obrigada. 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 Obrigada.